Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos juntos para falar sobre o mercado e estudarmos juntos mais uma vez. Meus parabéns por estarem buscando conhecimento e o meu muito obrigado pelo carinho, pela sua atenção. E claro, vamos juntos mais uma vez trocar informações. O vídeo de hoje vai ser mais prático, onde eu vou, através do gráfico, mostrar alguns exemplos para vocês. E claro, responder mais uma vez uma dúvida que mandaram, uma sugestão de tema, que inclusive fizeram lá na minha página do Facebook, que eu convido vocês também a acompanharem o meu trabalho que eu faço também pelo Facebook. Não só no Facebook, no Instagram também está todo mundo mais do que convidado a me acompanhar nas demais redes sociais, além aqui, claro, do YouTube, que nós estamos semanalmente fazendo as videoaulas e estudando juntos. Falando em videoaula, segunda-feira que vem a gente vai ter um workshop gratuito, eu e os meus colegas da Arena do Investidor, segunda-feira, dia 5 de março, às 20h, horário Brasília. Todos estão aí também mais do que convidados para esse workshop gratuito. Bom, pessoal, falar sobre qual operação nós devemos devolver o lote para o mercado após tomar o stop, ou seja, provavelmente é porque você está imaginando que tomou um violino, é algo que eu venho tentando exercitar cada vez mais no meu operacional, ou seja, tentando intensificar um pouco mais as reentradas em uma faixa de preço. Hoje, especificamente no dólar, a gente fez uma venda num ponto que eu considero importante, que vocês sabem que eu particularmente gosto bastante de me posicionar quando eu detecto que o mercado está em tendência e que ele volta para esse nível de preço. Qual nível é esse KIN? O KIN vai explicar para vocês. Normalmente, eu gosto de me posicionar quando o mercado volta para a região de médias e quando ele também volta para a região de retrações. Então, o que eu tinha aqui no dólar? Um movimento de queda, certo? Eu vou tentar deixar o mais didático possível aqui essa explicação. Legal, eu tracei essa retração do topo aqui, onde eu vou fazer um X, até o fundo, onde eu vou fazer um X aqui também, e fiquei esperando o mercado voltar para os níveis de retrações, aonde eu tento me posicionar entre 50 e 61,8. Tendo sempre como um pré-requisito e um interesse maior me posicionar na retração de 61,8. Nesse exemplo aqui em específico, a retração estava no 3,235, tá certo? E eu vendi, eu abri uma venda exatamente a 3,234,5. Eu pregoei uma venda lá, fiquei esperando o mercado chegar e fiz essa venda, porque era uma combinação da minha média móvel rápida com essa faixa de preços, onde eu tinha muito suporte no passado e que agora, por sua vez, poderia servir também como uma resistência. Porém, o stop, para ficar lá no topo anterior, ele era um stop de 7, 8 pontos ou mais, então, um stop muito caro. E aí, o que eu fiz? Eu entrei com um stop curto. Eu vendia 34,5, mas queria estopar 36,5. Porém, eu tenho que saber, em uma condição como essa, depois que o gráfico está pronto, é sempre muito mais fácil falar, mas é importante eu destacar aqui nessa explicação que essa região toda aqui que eu vou fazer um círculo, ela é importante. Então, que o mercado pode sambar aqui 4, 5, 6 pontos e, teoricamente, oferecer um nível maior de risco para um stop bem curtinho. Só que eu me permito, com um stop mais curto, me posicionar novamente se eu detectar essa oportunidade. Olhando para o lado esquerdo do gráfico, nós vamos detectar aqui também, juntos, com facilidade, que quando ele ultrapassa a média móvel roxa, ele tem tentado buscar a média móvel laranja. E quando ele dá esse toque na média móvel laranja, ele volta a cair rapidamente, certo? Agora, quando eu limpo o gráfico, eu vou perceber exatamente o seguinte, né? A gente efetuou a venda aqui no 34,5. Vou fazer um X em azul, tá certo? Aí, o mercado cai aqui, pessoal, para 31,5. Só que ele não pega a nossa parcial. Ali, ele estava lento, ele saiu poucos lotes, né? E aí, eu fiquei vendido na posição porque imaginava, eu tenho a perna de tendência, tenho o movimento de correção, né? Então, eu tenho onda de tendência e onda de correção bem definida. E agora, eu vou supor que vai vir outra onda de tendência para fazer o teste de fundo. E se romper o fundo, vai confirmar a tendência de baixo. Legal! O que o mercado fez? Ele saiu do 31,5, onde ele executou poucos lotes, e veio e acionou o nosso stop, que estava bem curto, diga-se de passagem. Stop curtinho, de dois pontos, né? Só que, em uma condição como essa, eu tenho que me permitir, olhando para o lado esquerdo, tentar uma segunda vez a venda nessa condição, porque eu ainda tenho uma tendência principal de queda. E eu também percebo que, quando ele toca na média laranja, ele também está tomando choque e volta a cair, como foi nas últimas vezes. E eu vou exemplificar. Aqui tomou choque, certo? Aqui tomou choque. Aqui ele não cravou, mas ele tomou choque muito perto também na média móvel laranja, de 72 períodos exponencial. Então, essa venda, eu tenho que devolvê-la para o mercado, seja na média móvel lenta, na média móvel laranja, ou no ponto de retorno, quando eu voltar a ter uma evidência de que o mercado quer cair aqui. Depois, a gente teve uma aceleração. Percebam que ele beija a média móvel, fecha aqui uma barra de 15 minutos, depois ele fecha mais uma de 15 minutos, ou seja, são meia hora próximo à média laranja, e aqui nós temos duas barras fortes, onde ele volta a acelerar, num movimento muito semelhante a esse que ele teve aqui. Uma aceleração aqui, e aqui também ele volta até a aceleração. Então, esse tipo de condição, que é a favor da tendência principal, e que eu consigo, do lado esquerdo, coletar uma informação importante, que é a característica de quando ele passa a média roxa e as retrações, ele vai na média lenta, na média laranja, e eu tenho que tentar vender na média laranja. Então, para as operações de correções, ou seja, esse leque de devolver o lote, esse leque de oportunidades para a gente se reposicionar, ele acaba sendo maior, porque percebam, ou eu vendi na retração de 50% e 61.8%, naquela faixa de preço junto com as médias, ou vou tentar vender em um patamar de resistência, quando a tendência é de baixa, e vice-versa, quando a tendência é de alta. Ou nós estamos comprando na retração de 61.8%, 50%, junto às médias, ou em uma região importante de suporte. Nesse exemplo, nós tínhamos também mais uma característica. Além disso tudo, nós poderíamos traçar aqui uma LTB de curto prazo, que marcava uma sequência de topos favorecendo o nível da média móvel laranja como um nível importante de resistência. E ainda assim, o 3.240 era exatamente o ajuste. Então, são informações que vão me permitir, caso eu tenha ficado vendido no meio dessa briga aqui, e tomado o stop curto, tentar vender de novo. Agora, eu devo colocar uma observação. Quando as operações forem de rompimento, aí a gente tem que tomar um cuidado mais redobrado. Porque no rompimento, o que acontece basicamente é o seguinte. Quando dá errado, você vai descobrir que você ficou comprado no topo, se for uma operação de rompimento para cima. Então, imagina que aqui está rompendo essa consolidação, esse topo duplo, e aí você compra e o mercado começa a fazer isso aqui. Começa a cair. Você acabou de descobrir que você ficou comprado no topo. E aí, devolver o lote para essa operação, depois de ele ter acionado o stop, muitas vezes pode te oferecer um risco grande, se ele sair desse fundo que ele acabou de destopar, e voltar reto e romper o topo anterior. Porque, de novo, o seu stop vai ficar muito distante. Qual que é a dica para retomar uma posição de rompimento? Eu prefiro esperar o mercado tocar no primeiro momento na resistência, não romper imediatamente. Então, deixa eu apagar aqui esse possível rompimento. Lembrando que isso a gente está imaginando uma situação hipotética aqui. E aí ele toca, faz um pullback mais curto, depois ele vem para romper. Esse movimento mais curto aqui, que forma um fundo mais alto que o fundo anterior, aí me permite retomar essa posição de compra no rompimento. Então, eu sou muito mais adepto a se posicionar novamente quando o mercado está em tendência, do que quando ele está em consolidação. O desafio da consolidação é o seguinte, muitas vezes isso aqui demora uma, duas, três horas consolidando. E aí haja paciência para você ficar na frente do computador sem se posicionar. Mas aí eu ressalto que paciência é uma virtude em tudo na vida. Não só no trader, tem um ditado que todos aqui devem conhecer. Quem não tem paciência come cru. E para o mercado é a mesma coisa. Às vezes a condição ainda não está tão madura e você acaba muitas vezes se posicionando de forma precipitada. E quando o mercado consolida, esse tipo de condição acaba virando uma armadilha. Ele rompe o topo, não vai, rompe o fundo, não vai. Aliás, nas últimas semanas ele tem oferecido muito isso aí. Não só no índice, mas também até mesmo no dólar. Até porque nós tínhamos uma diferença maior de fuso horário com a abertura do Dow Jones. Então as dicas do vídeo são essas. Para rompimento, mas cuidado, porque o rompimento é aquela velha história. Não andou, você está comprado ou vendido no extremo. Então tem que gerenciar bem o risco e é o tipo de operação que tem que ter aceleração. Nas correções, a gente não deve deixar de olhar para as características que o próprio preço nos oferece e principalmente para os suportes e resistências que vão estar acima ou abaixo das retrações e das médias muitas vezes por conta exatamente da amplitude do tamanho das ondas que o mercado está fazendo. Nesse exemplo que a gente tem na tela, a gente tem uma onda muito forte de queda e uma onda muito forte de correção. E essa onda forte de correção traz, como eu falei, o mercado para uma região que tem ainda bastante simetria e que tem, por sua vez, muitas informações. Média lenta, resistência do ponto de vista topo, a gente tem topo aqui perto, topo, 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 topo. Então é muito provável que aqui ele vai tentar fazer topo. E também a LTB, a linha de tendência de baixa que eu destaquei para vocês. Então, trade bom para a gente repetir, a gente deve ter esse tipo de característica. O mercado em tendência e informações preciosas para a gente tomar a decisão de se reposicionar. Se não, é melhor esperar. Conclusão, trade bom se repete, trade mais ou menos, filtra, deixa perder a oportunidade mesmo, espera uma próxima entrada que com certeza o mercado vai te oferecer ao longo do bregão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Participem, deixem seus comentários, tenha certeza que eu tento ler a maioria deles aí, 100% deles eu tento ler. Sempre que possível, sendo um tema pertinente, a gente grava uma videoaula aqui. O próximo vídeo eu já vou antecipar para vocês. Foi uma sugestão que fizeram aí sobre o indicador. Então nós vamos falar aí sobre um dos indicadores que eu sempre utilizei, que foi o MACD. E vou passar algumas dicas, alguns insights para vocês, algumas sacadas aí da utilização dele também, principalmente para ver divergência. Existe um ditado no mercado que quem opera divergência tem maior chance de ganhar dinheiro. Então a gente vai discutir um pouco juntos e fazer uma videoaula sobre, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Se inscrevam aí no canal, ativem o sininho de notificações. E se você gostou, compartilhe, deixe seu like para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas interessadas em informação gratuita relacionada a trade e análise gráfica. Kim, o magnífico câmbio desligo. E aí E aí